O enfermeiro tem sido cada vez mais reconhecido como um importante agente de mudanças no setor saúde e como uma referência técnica para toda a equipe. O curto tem como diferencial o fato de ele ser centrado no desenvolvimento do aluno. As atividades teóricas e práticas foram planejadas para proporcionar o desenvolvimento desse profissional. Dessa maneira, haverão simulações dentro das atividades teóricas, visando desenvolver as competências necessárias para a atuação na atenção primária. O aluno também será acompanhado por profissionais de referência, que estarão disponíveis para supervisionar as atividades práticas e apontar as necessidades de desenvolvimento do profissional.